Música Olha meu amigo telespectador do programa SuperTard, estamos aqui na construtora Paiva Gomes. Esta semana meu amigo telespectador, a empresa em foco é a maior construtora do Rio Grande do Norte. Há 16 anos no mercado da construção civil e chega a Mossoró há quase um ano com dois megas empreendimentos. Essa é o West Paradise e agora o Parque Oeste. Vamos conhecer? Vem comigo! Olha gente, já estamos aqui no interior, aqui da Paiva Gomes, aqui na sala de vendas, onde fica todos os corretores, onde fica aqui exposto todos os empreendimentos da Paiva Gomes. Tem a maquete aqui com os prédios aqui do grande investimento que é o West Paradise e também do Parque Oeste. Estou aqui com o Kleber, que é o gerente aqui da Paiva Gomes Mossoró. Ô Kleber, esta semana a empresa em foco é a construtora Paiva Gomes, a maior construtora do Rio Grande do Norte, há quase um ano em Mossoró e com dois megas empreendimentos, que é o West Paradise, com 520 apartamentos, 10 blocos de 52 e com esta cidade planejada aí, que é o Parque Oeste, com 3 mil casas e apartamentos, uma grande opção para o cidadão mossoróense realizar o sonho da casa própria. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Pequeno. No West Paradise nós temos uma quantidade de 520 apartamentos, já estamos com 80% do empreendimento todo vendido. E no Parque Oeste nós estamos lançando essas casas no Mastardá em 20 e 30 dias. E aqui eu estou vendo que já tem clientes aí já, inclusive já tem clientes aqui que comprou hoje aqui, já realizou o sonho da casa própria, sair do aluguel. Vai pagar o que é dele? É muito gratificante a gente ver o cliente realizar um sonho dele, comprar seu imóvel, e hoje nós temos um cliente aqui que acabou de adquirir o West Paradise. Ô Kleber, a construtora Paiva Gomes, aqui em Mossoró, foi a primeira a entregar os contratos já assinados na Caixa Econômica Federal, com 80% dos seus empreendimentos do West Paradise já vendidos. Vocês foram a primeira construtora a fechar o contrato já com a Caixa Econômica Federal e de entregar em primeira mão vocês? Não, Pequenta, é o seguinte, nós estamos com 80% vendido, estamos com os contratos todos dentro da Caixa, mas a previsão dos nossos clientes chegar na Caixa Econômica para assinar é dia 30 de abril. 30 de abril, mas vocês é o primeiro a ser entregue, esse mega empreendimento à cidade de Mossoró. Somos a primeira construtora que vai assinar no próximo dia 30 agora. Não é brinquedo ou não, né? É não, não é para qualquer um não, Paiva Gomes chegou para ficar em Mossoró. Ô Kleber, para aquelas pessoas que se interessem a comprar a sua casa, qual o telefone aqui da Paiva Gomes? Se você ligar agora o telefone comercial da empresa. Nós temos o 33, 18, 10, 17, ou se o cliente preferir, ele procura o seu imobiliário de preferência, que também será muito bem atendido aqui dentro do imó, Paiva Gomes. Ô Kleber, o cidadão que quer comprar uma casa, uma casa dessa em 300 parcelas, ela vem em fase decrescente. O cidadão começa a pagar uma parcela em torno de 350, né? Quando ele terminar de pagar essa parcela, ela vai estar em torno de 200 e poucos reais. É que a gente depende muito do cliente, ele pode chegar a ter um subsídio de até 17 mil, ele pagaria uma parcela em torno de 350, 400 reais, e essa parcela pode chegar até 180, 200 reais. Quando ele terminar essa parcela? Quando ele terminar isso aí. Agora, essa aqui é a maquete. Como vai ficar os prédios? Todos os prédios vão ficar nessa posição, né Kleber? Todos os prédios vão ficar nessa posição. Nós temos aqui a frente para a BR. Para a BR. BR-110, ali onde vai passar? Aqui a BR-304. E a frente vai passar uma pista que vai ser a BR-110, né? Exatamente. Na frente do condomínio tem uma pista que dá acesso à BR-110. Ô Kleber, você sabe dizer assim, de um prédio para outro, quantos metros vai ter assim, mais ou menos na aproximação? Uns 4, 5 metros? Em torno de 5 metros. 5 metros, um para o outro. Isso aqui, Kleber, vai mostrar agora. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma caixa d'água. A caixa d'água vai ser todos os prédios. Exatamente. Nós temos ela tanto subterrânea como na parte de cima. Caso venha falta água na cidade, o morador do Oeste Paradise não vai sentir falta disso. Isso aqui não vai ficar a área de lazer, Dudu? Área de lazer, área de lazer, salão de festas. E as piscinas? Piscina adulta infantil, uma quadra poliesportiva. Vai ter o deck lavado também? Tem também. Olha, meu amigo telespectador, estou aqui com o campeão do mês passado. Já vai também, com certeza vai ser o campeão desse mês agora. Estou aqui com o Daniel. O mês passado, Daniel, você vendeu quantas casas do Oeste Paradise? 25 unidades. 25 unidades? 25 unidades. Quase um por dia. Mais ou menos, eu vou tirar os fins de semana, né? No fim de semana a gente se diverte, aí durante a semana tem que vender um por dia, né? Rapaz, agora vender 25 realmente precisa ser uma boa construtora e você ter um bom produto na mão, porque para vender não é fácil. E você realmente vendeu 25 porque o produto é bom e você está com a assinatura de uma grande construtora. Ah, com certeza. A construtora ajuda bastante, né? O produto é um produto muito bacana. oferece muita qualidade para o cliente e o cliente compra com confiança, né? Com certeza que recebe, com certeza que vai ter um lar muito aconchegante, né? Aqui, ó, gente, com esse cidadão que a partir de agora ele acabou o aluguel. O cidadão agora está realizando o sonho de sua vida, de um rapaz jovem que veio aqui na Paiva Gomes, está comprando aí um prédio aí do Oeste Paradise, um apartamento. Um apartamento. Um apartamento. Foi muito bom, fui bem recebido, estou muito satisfeito com a compra que eu fiz com ele agora aí. E é excelente empreendedorismo, né? Para a gente investir no futuro, exatamente. Você já é casado? Já sou casado, tenho dois filhos e a gente sai do aluguel e a nossa casa própria, né? Como é o nome, seu nome? Cid Alves. Ô Cid, você vai sair aí para um mega empreendimento, você vai morar aí numa área realmente espetacular, que vai ter três piscinas, uma de adulto, duas infantil, tecla lavável, quadra de espiribol, você vai ter pista de cooper, vai ter segurança, pre-ground, você vai ter lá o parque completo para a criança se divertir. Se você quiser realizar festa de aniversário, batizado, o casamento da sua família, você vai ter lá uma área completa de salão de eventos, realmente, você vai estar fazendo um grande investimento, num canto só tem tudo. Muito bom, estou muito satisfeito com isso mesmo. Qual o conselho você dá para aquelas pessoas que ainda não assinou o contrato aqui e não veio fazer uma visita e não comprou um apartamento que está pagando aluguel? Porque a pior coisa do mundo é você pagar o que é dos outros e aqui você vai pagar o que é seu. Que não perca tempo, né? Aproveite e venha porque as vendas são grandes e está tendo muitas saídas e é bom a gente sempre aproveitar, quanto mais antes melhor. Valeu, obrigado, Daniel. Está vendo, gente? Esse mega empreendimento aqui, gente, é o Oeste Paradares. Aquele ali que eu vou mostrar aqui é onde vai ficar a cidade totalmente planejada. É uma cidade que você vai encontrar de tudo, né? Por exemplo, você vai ter posto policial, você vai ter uma subprefeitura, lá vai ter água, luz, telefone, esgoto, vai ter várias escolas. Tudo isso aqui, gente, é uma cidade totalmente planejada com 3 mil casas, apartamentos. Tudo você imagina, você vai encontrar aqui no Parque Oeste a cidade planejada. O primeiro projeto, a cidade planejada aqui em Mossoró e a Oeste Paradares, aí o pessoal da Paiva Gomes realmente realizando o sonho, o Parque Oeste. Olha, gente, já estamos aqui, né, onde sua futura moradia. Aqui, gente, onde vai ser erguido os 10 blocos de apartamentos aqui da Oeste Paradares, nesse bairro realmente espetacular. Tá vendo aí, gente? Olha, tá vendo aí, ó. A sua futura moradia, meu amigo, aqui onde você vai realizar o seu sonho. Você vai sair do aluguel e vai pagar o que é seu. Olha, gente, nesse setor aqui onde estão sendo construídos os barracões, os escritórios, aqui desse mega empreendimento que é o Oeste Paradares, aqui onde você vai realizar o sonho da sua casa própria, minha casa, minha vida. Esse projeto do governo federal, junto com a maior construtora do Rio Grande do Norte, que é a Paiva Gomes aqui, ao fundo, vocês estão vendo aí que tem a base da Petrobras, né, onde já tanto frisou aos telespectadores. Vai morar numa área realmente super ventilada. Aqui, gente, vai ser erguido aqueles 10 blocos de apartamentos, cada um com 52 apartamentos. O cidadão vai ter área de lazer, tudo churrasqueira, pre-ground. Isso aqui vai ser tudo murado com cercas elétricas, cerca elétrica. Vai ter aguarita com vigia, tudo de segurança. O cidadão vai ter, né, Kleber? 100% de segurança, Pequente. A Paiva Gomes preza pela segurança e qualidade nos seus empreendimentos. Ô, Kleber, para aquelas pessoas aqui em Índia, não tem o telefone da Paiva Gomes. Qual o telefone das pessoas a entrar em contato para comprar? Porque 80% já foi vendido, resta menos de 20% aqui nesse mega empreendimento que é o Oeste Paradares. Estamos com 80% vendido e o telefone para contato é 3318-1017. 3318-1017. 3318-1017. Então manda o salsicha botar lá. Salsicha, 3318-1017, Paiva Gomes. Olha, meu amigo telespectador, estou aqui com a Ketley, que é coordenadora de vendas da Paiva Gomes. E aqui é Nayara, que é vendedora da Paiva Gomes. Mulher, como é que está a aceitação aí do empreendimento aí ao Oeste Paradares? Muito bom, viu? Muitas vendas. Nós estamos assim no mercado, bombando mesmo. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, qual é o seu telefone particular? 8827-0841. 8827? 0841. Manda salsicha botar seu telefone. 8827-0841. Viu, salsicha? Muito bem. É como é o nome? Layara. Layara! Agora a Ketley é mais fácil. A nossa coordenadora de vendas. E aqui, como é que estão as vendas aqui do Oeste Paradares? Olha, o nosso produto está tendo uma aceitação muito boa pelo preço, né? O preço é bem aquisitivo, né? Sem contar que as parcelas do financiamento em si, o cliente só vai pagar quando estiver morando. Então isso é um facilizador para quem mora de aluguel, né? Você só vai começar a pagar a sua parcela quando você receber seu imóvel. Agora, meu amigo salsicha, me dá o vídeo aí, certo? Deste mega empreendimento que é Oeste Paradares e esse mega empreendimento que é o Parque Oeste Realmente Realizando Sonhos. Seu sonho é ter uma casa bonita com um belo jardim? Ou você prefere a praticidade e o conforto de um apartamento? A Baiva Gomes apresenta Oeste Paradares, dois quartos, uma suíte e a primeira etapa vendida. E em breve, Parque Oeste. Uma cidade planejada para fazer você e sua família muito mais felizes. Visite nosso escritório na Avenida João da Escócia, Nova Betânia e saiba mais. Baiva Gomes. Qualidade em tudo o que constrói. É pé quente e as meninas aqui diretamente do canteiro de obra da Baiva Gomes para o programa Super Tarde. Valeu salsicha, valeu meu povo, valeu minha gente, até a próxima, valeu!